Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Estamos com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, estudo de tópicos do Livro dos Espíritos. Não é um estudo sequencial, é um estudo por tópicos. E hoje nós vamos conversar sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Nós estamos estudando o Livro Segundo, o capítulo 9, e hoje esse tópico. Nós já estudamos outros tópicos desse capítulo, estudamos na última live. O capítulo é a Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje falaremos então do tópico Anjos da Guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. E antes de começar especificamente o assunto, hoje 18 de abril, 18 de abril de 2021. Nessa mesma data, em 1857, em 18 de abril de 1857, nós tivemos o lançamento do Livro dos Espíritos. Nós tivemos essa iniciativa de Kardec, corroborada pelos Espíritos, anos de lançar o Livro dos Espíritos, há 164 anos. Foi lançado o Livro dos Espíritos e essa aqui é uma edição comemorativa dos 100 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. É uma edição que foi lançada em 1957, 100 anos do Livro dos Espíritos. E essa é a edição, por assim dizer, da primeira edição, o livro que tem 501 perguntas. Então esse Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, ele continha 101 perguntas. Eu ganhei esse livro há um certo tempo, já faz um tempo, e foi lançado então em comemoração ao centenário e na época também foi lançado esse selo, o selo do centenário de lançamento do Livro dos Espíritos. Então eu guardo esse selo que também me veio de presente, aliás, veio dentro do livro. A história desse livro é interessante, desse meu aqui. Uma pessoa me mandou uma caixa de livros dizendo, estou limpando a biblioteca e esses livros aqui eu não me interessei por eles. E me mandou uma caixa de livros dizendo, olha, faço o que achar melhor. E nessa caixa de livros veio esse, veio esse Livro dos Espíritos, que foi a primeira edição. Aliás, é a edição do centenário, da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então ele chegou aqui, para mim, numa caixa misturada a diversos livros, livros da literatura brasileira, literatura portuguesa, livros de história, de geografia, e veio também esse, veio esse. E então é um presente que me chegou, né, como descarte. E aí então eu recebi com muita alegria e dentro dele veio o selo do centenário do Livro dos Espíritos. E a primeira coisa que eu fiz foi ler, foi ler o Livro dos Espíritos. Li aqui as 501 perguntas. E depois, com o tempo, eu fui pegando as 501 perguntas e associando as perguntas do Livro dos Espíritos, da segunda edição de 1860, que é a que nós seguimos hoje, com 1019 perguntas, eu fui associando aquelas que continham nas duas edições. Então, para mim, passou a ser um livro de estudos, e guardo com muito carinho esse livro. E o selo, também, do centenário, né, que foi colocado como o primeiro Livro dos Espíritos. É uma edição bilingüe, em francês e português. Então, eu guardo, né, juntamente com esses selinhos, também, dos 200 anos de Kardec. Bom, é... Mostro essa edição, que, para mim, é muito importante. E nós, hoje, temos, como Livro dos Espíritos, a edição definitiva, que foi feita em 1860, por Kardec. Então, hoje, nesses 164 anos, né, nesses 164 anos, muita coisa ocorreu, muitos estudos foram feitos, e nós temos aqui essa chave, essa chave, que assim eu a chamo, ou chamo o livro, essa chave que abre as portas para conhecermos o mundo espiritual. Então, nós temos que agradecer ao nosso querido Allan Kardec por essa iniciativa. E um detalhe, né, que na primeira edição, né, nesse livro, ele dá o título O Livro dos Espíritos, Os Princípios da Doutrina Espírita, e diz assim, escrito e publicado conforme o ditado e a ordem de Espíritos superiores. Vejam o cuidado que Kardec teve, né, conforme ditado, a ordem e o ditado pelos Espíritos superiores, para dizer que isso aqui não é uma obra dele, é uma obra dos Espíritos, né. E também nas edições seguintes, algumas editoras respeitaram isso, e também nas edições seguintes, como essa, diz lá, né, segundo o ensinamento dado pelos Espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns. Kardec assim coloca como um subtítulo para o Livro dos Espíritos, né. Então, hoje, nesse 18 de abril, coincidiu com o nosso, aspas, né, coincidiu com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a data, e aí, então, fazemos essa introdução, né. Aqui a Larissa, oi Larissa, bom dia, muito bom vê-la aqui, né, muito bom mesmo. Ela pede, ela sugere aqui, dizendo, vale a pena, né, vale conferir a Revista Espírita de 1858 sobre o Livro dos Espíritos. Ela faz aqui a sugestão de leitura. Então, façamos essa leitura sobre o Livro dos Espíritos, e aqui eu sugiro que leiamos também lá o tópico no Obras Póstumas, que Kardec trata lá sobre o Livro dos Espíritos também, né. Fica aqui nossa gratidão, né, por esse livro ter sido lançado, e eu acho que é um momento reflexivo, né, a cada ciclo, são ciclos, né, anos, então são ciclos, e a cada ciclo a gente dá uma parada para rememorar, como fazemos com os nossos aniversários, né, a cada aniversário nós paramos para rememorar, e aqui, então, é um aniversário, um aniversário do lançamento do primeiro livro, né, da primeira edição do Livro dos Espíritos, e nesse ciclo de rememorar, vamos rememorar, né, estudando o Livro dos Espíritos, estudando o seu conteúdo. E hoje, então, vamos conversar a partir da questão 484, desculpe-me, desculpe-me, da questão 400, 489, aqui do Livro dos Espíritos, vamos conversar sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos, que é o que Kardec coloca, o que, de certa forma, ele diz aqui, que é uma questão mais didática, uma questão mais de apresentação. Então, nessa questão 489, ele pergunta, há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? É uma pergunta muito direta, né, há espíritos que se liguem particularmente, vejam, particularmente, a um indivíduo para protegê-lo? E os espíritos respondem, sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Aqui, a resposta dada pelos espíritos foi de uma forma genérica, ou seja, um gênero, depois algumas espécies, vamos dizer assim. Ele, então, nos diz que sim, que nós temos um irmão espiritual que se liga a nós com uma finalidade de nos orientar, de nos proteger. Veremos à frente uma outra questão muito bem trabalhada pelos espíritos, mas veremos o quão é importante esse conhecimento, o quão é importante nós sabermos que temos um irmão, uma irmã, aqui não vem ao caso nessa forma de gênero, um irmão, uma irmã a cuidar de nós, um espírito, um espírito a cuidar, a nos orientar. E acho interessante os espíritos responderem, sim, o irmão espiritual. Eles podiam ter respondido simplesmente sim, mas eles quiseram dar um tom de familiaridade, um tom de uma família não consanguinha, o tom de uma família espiritual. Então eles resolvem chamar de o irmão espiritual. e Kardec na questão seguinte pergunta, o que se deve entender por anjo da guarda? O que se deve entender por anjo da guarda? Eles dizem, o espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Aqui é interessante nós percebermos. Aqui Kardec vai fazer uma decomposição, pelas perguntas, uma decomposição didática. Porque anjos da guarda, espíritos protetores, são formas didáticas de dizer, de se referir aos espíritos que nos protegem, que nos querem bem. E aí faz uma distinção apenas, não diria apenas, mas uma distinção didática em anjo da guarda, em espírito protetor, em espírito familiar. E eu vejo muitas vezes espíritas debatendo essa questão, o que é um, o que é outro. Não, o que é anjo da guarda? Não, esse aqui não é anjo da guarda, esse é o espírito protetor. Não, mas esse aqui é um familiar. Discussões estéreis. Estéreis. Por que discussões estéreis? Porque não interessa o nome que nós venhamos a dar. Não interessa o nome. E interessa, interessa, é que somos protegidos pelos espíritos. É que temos espíritos que nos aconselham, que nos sugerem ações, ideias boas. Perceberam? Então, muitas vezes, eu vejo discussões superficiais. E Kardec vai mostrando aqui que agrada a todo gosto. Então, ele vai chamar de espírito familiar, espírito protetor, espírito anjo da guarda, e vai explicar didaticamente num comentário que ele faz, veremos há pouco, num comentário que ele faz sobre essas questões, esses tópicos, esses pontos. E ele pergunta, então, na questão 491, qual a missão do espírito protetor? E aqui nós veremos, a Adriana aqui está dizendo estéreis, eu digo estéreis sim, discussões estéreis, porque são discussões que não criam ideias, são discussões que não agregam. Eu poderia até usar a linguagem do Cristo, em vez de usar discussões estéreis, usar o fermento dos fariseus. fermento dos fariseus, aquilo que avoluma, que dá volume, mas que não leva a nada. Então, é esse sentido, por isso que eu fiz essa observação aqui, usei a palavra estéreis, na forma plural. Então, ele pergunta aqui, na questão 491, qual a missão do espírito protetor? Qual a visão? Qual a missão deles? E eles dizem, a de um pai, em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, e sustentar sua coragem nas provas da vida. Olha que coisa interessante. Olha que resposta concisa, mas ao mesmo tempo, ampla e profunda. vejam, qual a missão do espírito protetor? E aqui, espírito protetor, não são as espécies, é o gênero, espírito protetor. Qual que é a missão? Qual é essa missão desse espírito? E olha, a de um pai, em relação aos filhos, no aspecto de, como temos numa família, pai, mãe, eu até vejo mais como uma mãe, porque a mãe é essa proximidade que nós temos com ela. Então, eu até diria que é de um pai, de uma mãe, em relação aos filhos. E aí eles vêm, dizendo, qual é, ou quais são, os pontos dessa missão? Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com seus conselhos. Conselhos. Eles nos aconselham, sim, como nos aconselham? Pela inspiração. Nos momentos de encontros que nós temos no mundo espiritual, pelo desdobramento do sono, já estudamos isso aqui há várias lives, há algumas lives. Nos dão conselhos naqueles insais que não são intuitivos, são inspirativos, são de fora para dentro. Aquela vozinha que nos fala, vamos dizer assim. Então, vêm-nos esses ensaios por inspiração, que são esses conselhos que eles nos dão. Conselhos. Por isso, em uma das lives, eu ponderei que nós precisávamos usar um pouco mais esse mecanismo de ouvir os espíritos no silêncio da nossa alma, nos momentos de preces. Aqui o Eduardo nos traz algo interessante, ele nos sugere a leitura do livro Êxodo, lá no capítulo 23, versículos 20 a 23, está lá escrito, aqui ele posta-nos, assim diz o Senhor, vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, que te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz, a tua voz. Olha que coisa interessante, muito obrigado, Eduardo. Ele traz aqui essa lição do Êxodo. e sigamos aqui dizendo consolá-lo nas aflições. Vem-nos o consolo, aquela sensação interna de que as coisas não estão boas, mas se ajustarão, nós ajustaremos ou nos ajustaremos. Vem aquela ideia de calma, espere, acalme-se, espere um pouco, entregue-se mais nessa confiança. Então vejamos como eles nos consolam, também como o conselho nos vem com o sentimento interior, aquela sensação de que não está bem, mas vai dar certo. Então eles nos consolam e nos sustentam, a nossa coragem, na nossa coragem. Diz aqui, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Todos nós temos provas. Todos nós temos provas. Nossa vida é um conjunto de provas. Nossa encarnação, melhor dizendo, ou na nossa encarnação, nós temos um conjunto de provas. Aqui a Rosa Flor nos lembra, não se turbe o vosso coração. É o primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho de João, essa frase de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, dizia ele. Aqui é como se os espíritos respondessem isso. E nós veremos uma outra questão maior aqui, a 495, a resposta, eles desdobrarem essa questão 492. Aqui falaram em poucas palavras, eles vão fazer um estudo, eles vão nos trazer uma resposta, veremos à frente, que nos dá um consolo, que nos dá uma segurança, que nos dá um equilíbrio para seguirmos com as nossas provas. Então, é algo que precisamos refletir, que precisamos pensar, não numa forma infantil, ou poeril, melhor dizendo, não numa forma poeril, não numa forma mística, sobre o anjo da guarda, o espírito protetor. Não é aquele anjo de ar, com asas, não é isso. aliás, quando eu era criança, em casa, tinha um quadro do anjo da guarda, minha mãe, muito católica, e devo muito a ela o estudo bíblico, porque ela que me colocou nesse caminho do estudo bíblico, lendo a Bíblia para que ela pudesse fazer os seus trabalhos da Semana Santa, porque ela cuidava dos personagens que eram levados para a encenação da Paixão de Cristo, ela cuidava disso, durante anos ela cuidou, décadas ela cuidou, e desde criança ela nos colocava para ler a Bíblia, para conhecer a história daquelas pessoas, para auxiliá-la no texto da composição das personagens. Então, devo a ela esse aprofundamento, melhor, esse estudo do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ela então tinha um quadro em casa, um quadro que tinha duas crianças caminhando por uma ponte de ripas e uma delas das ripas quebradas e o anjo atrás acompanhando aquelas duas crianças, me lembro muito bem, a menina com o vestido azul e branco, o menino com um short, uma bermuda marrom, camisa branca com suspensório, meias brancas, que a gente chamava à época meias três quartos, era o quadro do protetor, e eu olhava aquele quadro, criança, era criança, e achava aquilo interessante, e ficava pensando, nossa, tem um buraco aqui na frente na ponte, ele vai pisar ali naquela parte quebrada, e ao mesmo tempo eu olhava, tinha lá aquele anjo, só que na fotografia, no desenho, óbvio, ele tinha asas e tudo, não é esse o sentido do anjo da guarda, com asas, com tecidos esvoaçantes, não, 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 é esse espírito que nos acompanha, é esse espírito que nos protege, e lembrando a questão 490 anterior, é um espírito de ordem elevada, esse anjo da guarda, o próprio termo conduz a isso, e tem essa missão, e aí a questão 492 pergunta, Kardec pergunta, o espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, em outras palavras, desde que nascemos nós temos um espírito que nos protege, eles respondem, desde o nascimento até a morte, muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas na vida dos espíritos, olha que coisa interessante, nós temos anjos da guarda, que pode estar conosco a diversas encarnações, ou em diversas encarnações, passadas, futuras, segue conosco no plano espiritual, vejam que coisa interessante, que coisa bonita de se ver, ou de se diz, deu um pequeno corte, queda de conexão, mas retornou, então não avancei aqui, além do que nós conversávamos, então nesse sentido vem-nos a ideia de que esse espírito protetor está ligado a nós, e eu pego aqui as últimas expressões da resposta, quando eles dizem já que tais existências não passam de fases bem curtas na vida do espírito, eu vou pegar só essa frase para que nós observamos, e aqui pode-se linkar essa frase, eu me lembro agora, pode-se linkar essa frase ao artigo, item 9 do capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, deixa eu até colocar aqui, item 1, Céu e o Inferno, quando nos fala da solidariedade das reencarnações, e aqui eu acho interessante ele dizendo que as resistências corporais, ele diz aqui, elas são apenas fases curtas da nossa vida, eu quero chamar atenção para esse aspecto que já falamos várias vezes aqui, nós temos uma vida só, a vida espiritual, nós somos um espírito criados numa data e imortais, então uma só vida, agora essa uma só vida tem fases, as reencarnações, então as reencarnações são partes da vida, não são novas vidas, são novas existências, novas oportunidades, e estamos sendo acompanhados, protegidos, por esse espírito, esse espírito protetor, e vamos a questão 495, para os que estão pela primeira vez entrando, acompanhando o estudo, eu não leio todas as questões, nós estudamos o tópico, e nesse estudo de tópico, trabalhamos algumas questões construindo o raciocínio, ok? Então vamos para a questão 495, essa questão é um espetáculo, o que os espíritos nos trazem, explicando sobre o espírito protetor, é algo que depois de ler, nós veremos isso, depois de lermos essa resposta de duas páginas do livro dos espíritos, e uma resposta dada por dois espíritos, Santo Agostinho e São Luís, são dois espíritos que montam essa resposta, dois espíritos que muito participam, ou participaram do livro dos espíritos, São Luís e Santo Agostinho, vejam que é uma resposta dada pelos dois, porque eles assinam, a resposta no final vem assinada, São Luís e Santo Agostinho, e vejam que beleza, questão 495, o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve conselhos, não lhe ouve conselhos, eles dizem afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, o homem é que fecha os ouvidos, o protetor volta desde que é chamado, é só o primeiro parágrafo da resposta, porque Kardec pergunta então se o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido, quando esse protegido não ouve os conselhos dele, ele diz que afasta-se, afasta-se, em outras palavras vejamos o verbo afastar como da liberdade, deixa a pessoa conduzir-se por si mesma, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter essa influência de outros espíritos, espíritos inferiores, mas vejam, a conjunção adversativa, pega essa conjunção, o mas, e faz um círculo, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir, e olha a última frase do primeiro parágrafo, o homem é que fecha os ouvidos, o protetor volta desde que chamado, o protetor volta desde que chamado, mas segue a resposta, se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda, olha que frase, isso são os espíritos dizendo, os dois espíritos, Santo Agostinho e São Luís, vejam eles dizendo, se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda, pensar que tendes sempre ao vosso lado, seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? gente, isso aqui é uma resposta dada por dois espíritos de grande envergadura falando, chamando a nossa atenção para que prestássemos ou para que prestemos atenção a essa ideia dos anjos da guarda, do espírito protetor, vejam o espírito, os dois espíritos falando isso, vejam, pensar que tendes ao vosso lado seres que vos são superiores, esses espíritos protetores são superiores a nós, justamente por isso nos protegem, vejam, pensar que tendes sempre ao vosso lado, seres que vos são superiores, prontos, prontos sempre a vos aconselhar, sempre, e amparar a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, a áspera montanha do bem, e que são, olha, olha essa última frase, e que são amigos, esses espíritos protetores, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora, olha, aqui na terra nós temos pessoas que nós dizemos são nossas amigas, são pessoas com as quais nós podemos contar, são as melhores pessoas, aquelas que amamos e que nos amam, e eles estão dizendo que os espíritos protetores são além, vão além, são mais do que isso, que os espíritos protetores têm uma relação, são mais devotados, olha a expressão que eles usam, mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, e eles fecham com a pergunta, essa parte, não vos parece uma ideia muito consoladora? E é, e é, saber que comigo tem esse espírito protetor, que nos momentos difíceis eu posso parar entrar e entrar numa sintonia com esse espírito, chamá-lo, mesmo quando fico reticente aos conselhos desses espíritos, desse espírito, ou refratário ao conselho desse espírito, mas quando percebo e chamo-o de volta, ou chamo-o, ele se aproxima, ele nos traz a ideia, ele nos traz uma sugestão, nos traz um conforto interno, é esse espírito protetor que, numa linguagem mais moderna, ele diria assim pra nós, hashtag tamo junto, ele diria tranquilamente isso, se fosse agora, ele ia lá e colocaria, hashtag tamo junto, esse é o espírito protetor, hashtag tamo junto, Kardec faz um comentário, nós chegaremos lá, o professor Eduardo está colocando aqui o comentário que Kardec faz, que foi uma comunicação espontânea, espontânea, mas a resposta não para aqui, são duas páginas a resposta, o Eduardo aqui nos traz o salmo 90, lá dos versículos 10 e 11, e vejam, esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus, nossa, nossa, esses seres, os espíritos protetores, estão ao vosso lado por ordem de Deus, ordem de Deus, é da lei natural que se tem o espírito protetor, a Luísa faz uma pergunta aqui, Luísa, nós chegaremos nessa pergunta, Kardec perguntou isso, se você der uma olhadazinha, nós vamos perceber, você vai perceber, ele vai mostrar que temos diversos níveis de espíritos, um anjo da guarda, espíritos familiares, espíritos simpáticos, que auxiliam-nos, que também nos e vai olhar-nos, cuidar de nós, foi ele, olha, foi Deus, quem os colocou perto de vós, olha a resposta, vejam, foi ele, foi Deus, quem os colocou perto de vós, e aí estão por amor, e aí estão por amor, olhemos essa construção dessa parte da resposta, esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus, foi ele quem os colocou perto de vós, e aí estão por amor, não estão ao nosso lado por obrigação, não estão ao nosso lado por obrigação, aqui a Suzete pergunta, quando desencarnando estão, continuam ao nosso lado, sim, já respondemos, os espíritos já responderam, já falamos sobre isso na questão anterior, eu aqui faço uma observação, nem sempre eu consigo ler as perguntas, então vejo que pessoas falam assim, eu já perguntei, responda, mas eu não vi a primeira pergunta, elas passam muito rapidamente aqui na tela, então me desculpem, não é má vontade, não é desconsideração, é porque eu não vejo todas as perguntas, então quando coincide de olhar para a tela e ver a pergunta, eu a leio, mas nem todas eu consigo, me desculpem, me desculpem, eu vejo aqui pessoas até insistem, olha eu já perguntei, responda, mas eu não vi, não vi, então me desculpem, aqui eu estou lendo, comentando e ao mesmo tempo vendo as perguntas passarem e algumas passam rapidamente e até vejo uma pergunta, falo vou responder, mas ela passou e depois à frente eu me lembro da pergunta e respondo, então me desculpem, são muitas perguntas simultaneamente, tá certo? Me desculpem, tá? eu sei que fica ansioso, nós ficamos ansiosos pelas respostas, mas eu vejo que muitas perguntas que fazem aqui nas telas, estão aqui no livro dos espíritos, estão logo à frente, por isso aqui eu dou uma paradinha, não espera, daqui a pouco eu chego nela, né? Então, me desculpem, tá? Por eu não conseguir, não conseguir responder todas as perguntas, tá ok? E algumas também eu nem sei a resposta, são perguntas que vão além do que eu conheço, né? Tá certo? Me desculpem, então sigamos aqui, por amor eles estão conosco, não é por obrigação, não é por obrigação, é por amor, e eles seguem, por amor a Deus, desempenhando uma bela, porém penosa missão, olha, vou degrifar isso aqui, olha, vou grifar essa penosa missão, porque proteger as pessoas, e muitas não querendo, e muitas não querendo ser protegidas, porque são refratárias aos ensinos, dá uma penosa missão, olha que coisa interessante, foi ele quem os colocou perto de vós, aí estão por amor a ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão, sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, olha aqui, olhemos isso, essa frase agora, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo, a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos, e ouve os mais sábios sábios conselhos, gente, meu Deus, essa última frase aqui, desse segundo parágrafo, estamos no segundo parágrafo só, essa frase aqui do segundo parágrafo, vejam, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, mas eles podiam ter dito somente isso, onde quer que estejais, mas eles exemplificaram, além de dizer onde quer que estejais, desculpa, a garganta deu uma arranhada forte aqui agora, um segundinho, eu vou ficando entusiasmado com a resposta, eu vou ficando entusiasmado com a beleza da resposta, e aí vou falando alto, vou ficando assim, ansioso na fala, e forço a garganta, e a minha garganta não é boa, depois da cirurgia nas cordas vocais, eu comecei a perder um pouco dessa potência de voz, e a rouquidão vem na hora, então me desculpe, é porque me entusiasma aqui, eu fico envolvido aqui com a resposta, quando a gente está assistindo um filme, lendo um livro, e fico ali envolvido, então me desculpe, aí eu vou elevando um pouco a voz, o tom de voz, eufórico, o tom de voz, e aí eu forço demais, agora dei uma cobrada aqui, mas deixa eu voltar nessa frase, eles poderiam ter dito somente assim, onde quer que estejais, estará convosco, ele estará convosco, mas não, eles disseram, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco, e explicam, nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, olha essa, eu gostei dessa aqui, nos lugares de devassidão, nos momentos de solidão, olha o restante, nada vos separa desse amigo, nada vos separa desse amigo, nada nos separa, nem os lugares de devassidão, ou seja, eles vão lá, eles vão lá, eles estarão conosco, dizendo, sai daí, meu filho, não fica aí, muda o seu jeito, eles vão dizer, olha, vamos lá, vamos para outro caminho, vejam, nada vos separa desse amigo, a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos, impulsos, e ouve os mais sábios conselhos, professora do Aldo nos traz uma ajuda aqui, muito obrigado, além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes, item 11, do capítulo 28, do evangelho segundo o espiritismo, professora do Aldo nos traz aqui o complemento, muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo, pessoa com muito conhecimento da doutrina espírita, educadíssima, fina, culta, que temos o prazer de vez ou outra encontrarmos numa reunião virtual da AGE de Sergipe, da Associação Jurídica Espírita de Sergipe, e tenho o prazer de vê-lo lá, ultimamente até não tenho entrado nas nossas reuniões, professor, mas é sempre uma alegria quando vejo lá nossos colegas e dentre eles do Senhor, então muito obrigado por nos ajudar aqui também nessa live, nesse estudo, e obrigado a todos que fazem aqui, postam aqui as outras referências do tópico em outros livros, muito obrigado, é por isso que é um grupo de estudos, por isso que é um grande, um grupo de estudos, não é aqui uma aula, quem sou eu para dar aula, quem sou eu para isso, ainda mais de assunto de espiritismo, não existe professor de espiritismo, só existe aluno, nós todos somos os alunos, então aqui é o nosso grupo de estudos, e seguem as respostas dos espíritos, seguem, dizem eles aqui, ah, olha a exclamação, eu acho, assim, belíssimo, quando um espírito dando uma resposta utiliza-se de uma exclamação, vejam, ah, olhem, olhem, prestem atenção, se conhecêsseis melhor essa verdade, esta verdade, a dos anjos da guarda, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, capítulo 28, o Fábio, o Fábio pergunta aqui, pode repetir aqui a referência do professor Adroaldo, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, salvo engano, vejam, ah, se conhecêsseis melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer, não te aconselhei isto, entretanto, não fizeste, não te mostrei o abismo, contudo, nele precipitaste, não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira, olha que parte mais legal, os espíritos fazendo aqui uma, quase que, uma sequência exclamativa, ó, dizem eles, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos, gente do céu, vou dar uma minerada minha aqui, gente do céu, aqui em Minas nós temos esse hábito, né, de falar assim, fulano do céu, então a gente fala assim, gente do céu, essa frase aqui, essa frase aqui merece, merece uma digressão mineira, né, da minha mineirice, gente do céu, olha dizendo, ó, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade, terna intimidade que reina entre os melhores amigos, terna intimidade, olha aqui, que forma mais agradável que os espíritos encontraram para falar sobre isso, terna, eu vou até circular aqui, terna intimidade, não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles tem o olhar de Deus e não podeis enganá-los, pensai no futuro, procurai avançar nessa vida e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes, vamos, homens, pessoas, coragem, vejam, lançai para longe de uma vez de uma vez por todas preconceitos e ideias preconcebidas, entrai no novo caminho que se abre diante de vós, caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os, a meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus, e segue, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós, para nós o espaço não existe, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos, mais um desculpe, mais uma expressão, gente do céu, mais uma expressão, porque vejam o que eles estão dizendo, eles estão aqui fazendo uma observação que muitos fazem, dizendo, você acha que um espírito superior que vive nos mundos elevados vai se ocupar comigo? Olha que coisa interessante, os espíritos trouxeram esse raciocínio, vejam, dizendo justamente esse sentido, aos que considerem, olha, vejam, aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se impõem uma tarefa tão laboriosa e contínua, laboriosa e contínua, vejam, há um labor, há um trabalho e ele é continuado, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós, ou seja, esse espírito superior elevado, olha, eles usam a expressão verdadeiramente elevados, uma forma adjetiva eles utilizam aqui, espíritos verdadeiramente elevados, verdadeiramente elevados, eles dizem, mesmo estando distante, léguas, nós influenciamos vossas almas, aqui se aplica aquele provérbio que atribuem a Leonardo da Vinci, atribuem, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro, para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro, em outras palavras, esse espírito pode estar distante, em espaço, mas estar do lado de dentro conosco, estar junto, para estar junto não precisa estar perto, o professor Adolado faz aqui uma lembrança que falamos no início aqui da live, antes de começarmos, nós comentamos sobre o livro dos espíritos, esse 18 de abril que hoje é, 164 anos, ele diz, e estamos entendendo melhor, estudando agora os nossos anjos guardiões, exatamente, professor, muito bem lembrado isso, muito bem amarrada essa ideia, e eles dizem, para nós o espaço não existe, para nós o espaço não existe, e eles estão dizendo isso, aos que considerem impossível isso, eles estão dizendo, é possível, e nós estamos sim, dizem eles, e olha que aqui eles estão usando a segunda pessoa, a primeira, desculpem, a primeira pessoa do plural, nós, quer dizer, os dois espíritos que estão respondendo aqui, são superiores, e dizendo, nós estamos, e olha o que eles dizem, gozamos de qualidades que não podeis compreender, eles têm níveis, qualidades que nós nem imaginamos, gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças, e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo, gente do céu, gente do céu, hoje eu estou bem mineiro, estou com a minha mineirice total, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, Deus não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo, cada anjo da guarda tem o céu protegido, por isso que quando fizeram a pergunta sobre isso, eu falei, espera um pouquinho que nós vamos chegar lá, e aqui está dizendo, cada um tem o seu anjo, cada anjo da guarda tem o céu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho, alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre, quando os seus conselhos são ignorados, não temais, fatigar-nos, olha o Espírito dizendo, não tenham medo de nos cansar, olha ele dizendo, não temais, fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurais sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes, mais felizes, olha que resposta, é a pergunta 495, a Marilene está perguntando aqui, vejam que beleza, não temais fatigar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurais sempre estar em relação conosco, dizem eles, procurais sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes, mais felizes, respondendo mais uma vez aqui, é a pergunta 495, são essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiums todos os homens, médiums ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde, se espalharão com o oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância, homens instruídos, instruí, homens de talento, educai vossos irmãos, não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para repartir-lhes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna, e aí encerra a resposta assinada por São Luís Santo Agostinho e vem agora um comentário de Kardec comentário de Kardec A doutrina sobre sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes, não dispõem além disso do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar para nós é o veículo da transmissão do som? Aqui Kardec faz um comentário para dizer nada há de estranhar que um espírito de ordem elevada proteja-nos mesmo ele estando distante, porque nós já estudamos o pensamento é o veículo de comunicação dos espíritos, não há espaço e tempo na forma que nós entendemos, são espíritos superiores, eu vou voltar aqui na frase, na expressão que os espíritos usam, espíritos verdadeiramente elevados, então o anjo da guarda, esse espírito que Kardec utiliza essa expressão anjo da guarda para ele didaticamente, é de ordem mais elevada sim, porque se for igual a nós seremos cegos guiando cegos, todos nós fazemos contatos com o anjo da guarda, porque esse contato não é de ouvido, não é de boca, não é com olhos, esse contato é alma por alma, é o momento da consciência, é quando fazemos a reflexão de consciência, é quando refletimos, é quando fazemos essa viagem interior em busca de nós mesmos, é que nós temos esse contato, eles nos falam de maneira delicada, sutil, essa gentil intimidade que eles têm conosco, então sim, nós podemos ouvi-los, eles nos orientam sempre, e aqui falam os espíritos, vejam, procurais sempre estarem em relação conosco, é tão bom a gente perceber que quem deu a resposta, ou os dois que deram a resposta, se colocaram como protetores, conosco, usaram a primeira pessoa do plural, não disseram assim, para estarem em contato com eles, como se eles, os respondentes aqui, não fossem superiores, disseram, não, não, contato conosco, conosco, já imaginaram, gente, paremos para pensar sobre isso, que todos nós temos um espírito de ordem verdadeiramente elevada, verdadeiramente elevada, conosco, 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 não no sentido físico, espaço, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, quantas vezes nós pedimos isso, talvez nós esqueçamos disso, e quantas vezes deixamos de pedir essa presença, ele fala aqui, não temais, não temais de fatigar-nos com vossas perguntas, dizendo assim, olhem, para nós, mineiramente, presta atenção, olha aqui, mineiramente a expressão é assim, olha para você ver, nós aqui dizemos, olha para você ver, eles estão dizendo assim, olha para você ver, olha isso, não se preocupe, pode nos perguntar sempre, pode nos chamar sempre, pode falar sempre conosco, pode nos perguntar, não se preocupe, cansem-nos, dizendo ele para nós, cansem-nos, pode nos cansar, nós estaremos sempre ali satisfeitos para responder, eu falo que os professores deveríamos observar isso, e termos essa serenidade desse espírito protetor, o professor Eduardo coloca aqui, é um espírito da segunda ordem, eu creio que sim, professor, creio que sim, sim, aqueles espíritos superiores, benevolentes, sábios, de sabedoria, aquelas quatro classes que os espíritos colocam lá na escala espírita do livro dos espíritos, entre as questões 100 e 113, então sim, eu também penso assim, professor, penso que são dessa ordem, porque são elevados, são elevados, não poderia ser de uma terceira ordem, agora, os puros, os puros são espíritos, são anjos da guarda do planeta inteiro, eu imagino que a primeira ordem, professor, os espíritos da primeira ordem, eles são protetores do planeta, são protetores do sistema solar, são protetores da galáxia, ou seja, eles protegem o mundo, e a primeira, a segunda ordem, esses espíritos, bons espíritos, que eles chamam, esses nos protegem, isso é muito interessante, é muito interessante, o professor sugere aqui que leiamos a questão 490, que já passamos por ela, já fizemos a leitura, o que deve entender por ojo da guarda, o espírito protetor pertence a uma ordem elevada, e isso, professor, várias vezes eles dizem, pertence a uma ordem elevada, depois diz, verdadeiramente elevados, utilizando até uma forma adjetiva para isso, desculpa, uma forma, uma forma adverbial para isso, eu falei adjetiva, esquece, uma forma adverbial para isso, verdadeiramente, é um adverbio, então, uma forma adverbial para isso, vejam, então, eu acho muito importante que leiamos essa questão 495 mais vezes, mais vezes, e leiamos o item 11 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem lembrado aqui, pelo professor Adroaldo, essa é a ideia do espírito protetor, desse anjo da guarda, se assim quisermos, temos mais questões, temos mais, aqui nós lavamos mais, eu creio que mais umas duas lives, só falando dos espíritos protetores, temos mais aqui, essa ideia que eu gostaria que ficasse por hoje, dessa questão 495, já estamos chegando aqui aos 60 minutos, a uma hora, essa ideia que eu gostaria que nós gravássemos, que todos nós temos um espírito protetor, temos um anjo da guarda, que está conosco, que nos conhece, que conversa conosco, que nos ouve, que pode ser chamado sempre, que não se cansa de nos ajudar, está certo, que tem uns que pensam assim, nossa, mas quem que eu fui escolher para proteger, tem hora que eu penso assim, eu falo, eu devo dar uma canseira, mas uma canseira no meu anjo da guarda, porque olha, eu acho que de cada 10 conselhos, se eu ouvisse pelo menos 2, eu acho que eu estava bem, mas a gente é muito fechado, a gente é muito, tem ouvidos fechados, tem a alma fechada, muitas vezes a gente não ouve, e eles continuam insistindo, acho que eles ficam loucos de tanto falar, de tanto orientar, de tanto trazer para nós orientações para o bem, e a gente ouve pouco, a gente ouve pouco, mais uma vez, lembrar da data de hoje, 18 de abril, em que comemoramos os 164 anos de lançamento do livro dos espíritos, que traz essas perguntas e essas respostas tão esclarecedoras, tão pontuais para nós, como essa de hoje, do espírito, do anjo da guarda, da questão 495, basicamente ficamos quase que só nela hoje, só nessa questão, e eu deixei grifado várias partes aqui, então eu sugiro que vocês leiam novamente aí em casa essa questão e grifem, grifem mais coisas, se for o caso, destaquem, digitem, põem lá como palavras, para nos lembrar no dia a dia como nós estamos e com quem nós podemos contar com esse espírito protetor, com esse anjo guardião, nome fique à vontade, pode escolher o nome que quiser, é só uma questão de divisão didática, se é anjo da guarda, se é espírito protetor, se é anjo guardião, escolham, fiquem à vontade, fiquem à vontade, mas, mas, observemos, é essa a resposta, e aí eu pergunto a vocês, é confortadora, é consoladora ou não é, essa a resposta dos espíritos, se nós lêssemos isso com mais atenção, lêssemos mais vezes, eu acho que nós sentiríamos mais aconchegados, nós nos sentiríamos mais aconchegados, mais protegidos, nós nos sentiríamos, nós ficaríamos mais agradecidos, é isso, alguém perguntou aqui, se só hoje que mudamos o horário, não, não, nós passamos, a partir de hoje, será sempre às nove horas, todos os domingos às nove horas, nós deixamos por hora, suspendemos por hora, o estudo da quarta-feira, e ficaremos só os domingos, e faremos às nove horas, eu tento manter aí os 60 minutos, uma hora, mas acaba passando, a gente se entusiasma, e conversa mais do que deve, eu brinco que mineiro, não pode perguntar, como é que você está, porque ele conta, a gente brinca aqui, isso aí é gente boa, se você perguntar, como é que você está, ele fala assim para você, senta que eu vou te contar, porque a gente adora uma prosa, a gente adora uma prosa, então acaba que passa dos 60 minutos, a gente entusiasma, a conversa é demais, então me desculpe, me desculpe se tem vezes aqui, que eu me entusiasmo, e fico lendo de novo, então me desculpe, me desculpe, então assim, nós mudamos esse horário, eu sei que muitos aqui colocaram, coincide com a live de outras pessoas, do André, que eu também gostaria de assistir, mas é que realmente para mim, agora eu preciso fazer as nove, porque acaba que eu tenho outros compromissos, de lives também, de palestras, de convite, e me convidam para o domingo pela manhã, e quase todo domingo eu não consigo aceitar o convite, porque acaba coincidindo com o horário das 10, então como várias pessoas me pediram, hoje mesmo, daqui a pouco tem uma live, então por isso eu tive que baixar para as nove, porque aí dá um espaço, para eu poder seguir com as outras lives, então por isso que eu reduzi para nove horas, mas tem um detalhe, para quem se interessar, fica gravado, fica aqui no Instagram, fica aqui no Facebook, fica aqui no canal do YouTube também, fica à vontade, está certo? Para mim é uma alegria, poder ter esse grupo aqui estudando, e eu acho também que, estudar mais cedo eu acho melhor, a gente acorda mais cedo, no domingo, vem para um estudo mais cedo, com a cabeça mais arejada, eu acho que fica legal, acho que fica mais gostoso, eu acho que quanto mais cedo, melhor para a gente estudar, aqui está perguntando, é que está tendo o evento da Federação Espírita do Distrito Federal, então agora daqui a pouquinho, às 11 horas, estaremos lá eu e o Roçandro, num bate-papo, lá nesse encontro do Distrito Federal, da Federação Espírita do Distrito Federal, que vai ser pelo canal, do YouTube da Federação Espírita do Distrito Federal, então por isso que é melhor a gente fazer às 9 horas, e eu sei que para alguns aqui, eu vejo aqui a querida amiga Tereza Cristina, lá de Campo Grande, para ela é mais difícil, porque começa mais cedo ainda, não é Tereza? Aí você começa às 8, então fica mais cedo, está certo? Muito obrigado mesmo, está certo? E até domingo que vem, se Deus quiser, mineiramente falando, se Deus quiser, nós voltaremos com o nosso estudo, e aí no domingo que vem, nós começaremos na questão 498, você leu 495 e as outras questões? Eu volto a dizer, eu não leio todas, a gente trabalha o tópico, e ali eu vou escolhendo algumas questões, para construir uma linha de raciocínio, e aí eu sei que todos nós lemos depois, vocês lerão as outras questões aí, ok? Então muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo esse carinho de vocês, por essa companhia de vocês, muito obrigado por nós formarmos esse grupo de estudo, ele não existiria se não fôssemos nós todos, então não sou eu a live aqui, embora seja só eu quem fale, mas a live não é minha, essa live é nossa, é do nosso grupo, tá certo? E mais uma vez, desculpe-me por eu não responder todas as perguntas, por não conseguir ler todas as perguntas, hoje não consegui ver nenhuma pergunta aqui no Facebook, só do Instagram, eu acabei colocando a minha tela muito próxima ali, tampou um pouco o espaço no Facebook, são minhas inexperiências aqui do mundo virtual, tá certo? Então uma boa semana para todos, que se inicia hoje, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe as nossas famílias, Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo em paz, um domingo de alegrias, e uma semana também de alegrias, paz e boas realizações, e não nos esqueçamos, temos um anjo da guarda, temos um espírito protetor, que está conosco, gravemos essa questão, gravemos essa questão, 4, 9, 5, gravemos esse número, 4, 9, 5, não é difícil de guardar, 4, 9, 5, né? 4, 9, 5, se pegarmos o do meio, subtrairmos o primeiro, dá o último, se subtrairmos o último, dá o primeiro, 4, 9, 5, são formas de gravar questões, então 4, 9, 5, guardemos essa questão, porque ela serve para todos os dias da nossa vida, e em todos os lugares onde estivermos, fique em paz, Deus abençoe, e mineiramente agradecendo, Deus lhes pague, por esse carinho, por essa atenção, e até domingo que vem, se Deus quiser.